Pessoal, o ator Lima Duarte resolveu se pronunciar mais uma vez após se envolver em um grave acidente de trânsito. E vamos às últimas notícias do mundo dos famosos. Te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, o ator Lima Duarte, famoso por diversos personagens que desempenhou na rede Globo de televisão, hoje, aos 92 anos de idade, ele acabou se envolvendo em um acidente grave. E nas redes sociais, ele se pronunciou mais uma vez sobre o ocorrido. Ele disse, gostaria de esclarecer que a minha habilitação está válida e todos os meus exames obrigatórios por lei estão em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e a minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente. O grave acidente ocorreu na última semana, onde Lima Duarte, infelizmente, atropelou uma motociclista, Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos, em Barra Funda, São Paulo. A vítima acabou fraturando cinco ossos da bacia e passou por cirurgias e está internada. Segundo Simone, o ator teria feito uma ultrapassagem de um ônibus e não percebeu que ela vinha na faixa lateral. Segundo o Notícias da TV, o retrovisor do carro do artista ficou preso no guidão da moto, que foi atropelada e arrastada por alguns metros. O ator finalizou, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, em que prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução do seu tratamento no hospital, através de um representante da família. Escreveu aí o ator Lima Duarte em nota de esclarecimento nas redes sociais. E a querida e famosa Cláudia Raia, que foi mãe pela terceira vez aos 56 anos de idade, onde deu à luz a Luca em fevereiro, compartilhou um desabafo nas redes sociais. Sobre ser mãe após os 50, a atriz desabafou. A amamentação não é fácil. Temos que lutar dia a dia. É uma construção mãe e bebê. Sua rede de apoio. Prosseguiu. Ninguém questiona o homem, nunca. Isso é cultural. Se o homem é pai com 80, 90 anos, falam que é incrível, que ele é um garanhão. Agora, a mulher não. Ela tem falência ovariana. São palavras horrorosas que a mulher vai murchando, acabando e ninguém mais te dá uma luz no fim do túnel. Ninguém acredita que a mulher seja capaz de ter uma gravidez tardia. São mil maneiras de você ser mãe e ninguém te dá força pra nada. Porque, ah, não vai ser mãe com 50 anos, disse a atriz e completou. Um homem está intacto, garanhão, procriando, tudo certo. O espermatozoide dele não diminui. O que é mentira, diminui. Ele continua potente, na maioria das vezes, não é potente. E, por fim, a atriz concluiu. Do mesmo jeito que a gente fala. Não faça esse comentário porque é racista. Não fala assim porque é homofóbico. Você também tem que falar. Não fala assim porque isso é retrógrado, antigo. É uma visão errada da maternidade, da fertilidade. Neste mundo não cabe mais essa cultura. A gente tem que mudar. Essa é a forma mais aguda do etarismo, disse a atriz, se referindo a ser mãe após os 50 anos e aos preconceitos que ainda mulheres que optam por ser mãe mais tarde ainda enfrentam. E você? O que acha das mulheres que decidem ser mãe após os 50 anos? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E a querida atriz Suzana Vieira mais uma vez desabafou sobre os medos que ela enfrenta em relação à profissão. Ela, que está aí prestes a voltar ao ar como cândida na novela Terra e Paixão, fez um forte desabafo sobre a profissão após os 80 anos. Ela disse, não tenho medo disso não, tenho 80 anos de idade, 50 de globo. Se eu começar a ter medo agora, vou ficar triste e deprimida. Não vou querer fazer nada. E eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Então, se alguém aqui não me quiser, deve ter algum lugar que queira. Só tenho alegria na minha frente, disparou aí a atriz Suzana Vieira. E finalizou, desde que entrei na Globo em 1970, sempre declarei que adoro novela, adoro fazer e ver. Leva um país inteiro a esperar o dia seguinte para saber um grande segredo. Faz parte do divertimento do povo brasileiro. Se sinto a mesma empolgação, é óbvio. Para mim, aquilo é vida. Estar em cena, fazendo um papel que eu não sou, contracenando com os melhores amigos que tenho. E mesmo que sejam inimigos, são ótimos atores. E você, o que acha aí dos personagens vividos pela grandiosa atriz Suzana Vieira? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E a famosa Jojo Todinho, mais uma vez, está envolvida em uma grande polêmica. Ela compartilhou com os fãs que resgatou aí um cãozinho que era vítima de maus tratos, segundo a famosa. E nas redes sociais, ela disse que foi surpreendida pela pessoa que era dono aí do animal. E acabou alegando que Jojo Todinho havia roubado o cachorro. E ela disse, semana passada, eu resgatei um pitbull. Vocês lembram que eu coloquei aqui. Então, levei para onde o Black Dog estuda, faz a socialização dele, faz treinamentos dele. Porque hoje aqui, ele fica muito sozinho. E eu já queria pegar outro cachorrinho para ele não ficar sozinho, porque ele fica animado quando está na creche. Aí eu resgatei um pitbull dócil. Coisa linda. Ele é lindo, perfeito. E sobre o animal, ela disse, ele vai ter que passar pelo processo de vacina, porque a gente não sabe como está a carteira de vacinação. A gente vai ver todo o processo. Muito carrapato, dermatite, que a gente está cuidando, disse aí a famosa. E por fim, ela disse que ontem apareceu um suposto dono. Deixa eu falar uma coisa para você. O cachorro não é mais teu, é meu. Vou cuidar dele e tratar ele como trato. É de doc. Rala. É isso que tenho para falar para você. O cachorro estava cheio de bicho, todo machucado. E ele não vai voltar mais. Pode aparecer o dono que for. Desabafou aí, segundo em off, a querida Jojo Toddynho. E você, acha que Jojo Toddynho deve devolver esse cãozinho que estava sendo vítima de maus tratos? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal. E para receber mais notícias, se inscreva no canal.